Mequiê, Mequiê, família, daqui falo o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, com Tizê dos Santos, dispara contra Higino Carneiro, após o mesmo destaque, o inesquecível sentido de estado de José Eduardo Santos, pela paz, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, isso mesmo que vocês estão ouvindo, Tizê dos Santos, mano, sempre ela, mano, sempre a Tizê dos Santos, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like no curto, comenta bastante, que é essencial, siga no Instagram, siga no Twitter, que é muito importante, estamos juntos, Jota Privado na casa, então, sem mais doas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, Tizê dos Santos, está a entender, atira-se ou dispara contra Higino Carneiro, após o mesmo destaque, o inesquecível sentido de estado de José Eduardo Santos, pela paz, e apelou o fim dos conflitos, sim, olha, numa mensagem partilhada nas suas redes sociais, Ainda me recordo do período fatídico em que discutíamos e delineávamos um modelo de governação que nos representasse a todos, cometas claras a curto, médio e longo prazo para a nossa querida pátria, tal como lhe soube cantar Semanguana, lembrou. Neste dia especial, Higino Carneiro exorta a que se presta homenagem àqueles que contribuíram para alcançar esta segunda grande proeza heróica, depois da independência nacional, destacando o inesquecível sentido de estado do presidente José Eduardo dos Santos. Também, defendeu a importância de reconhecer o papel da estrutura central do MPLA naquela época, com um secretariado forte liderado pelo atual presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, apoiado por quadros e técnicos que entenderam a importância de acabar com a guerra e promover a reconciliação entre irmãos desavimos há décadas. Não podemos esquecer o papel crucial desempenhado por tantos responsáveis, quer na reta guarda como na linha da frente, como Alfonso Vandunem, Minda, Alexandre Rodrigues, Quito, António dos Santos, França, Dau, França Vandunem, António José Maria, Zé Maria, Mário Plácido, Ciril de Sá, ITA, Lope do Nascimento, Pitra Neto, Jeremias de Citunda, Paulo Lucamba, Gato, Peregrino Ambo, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, Arlindo Senda Pena, Ben Ben, Demoste, Michelin Mutila, Januário. Consagrado, José Nugaracanjundo, Adriano Mackenzie, Agostinho Nulumba, Sanjar, João de Matos, Faustino Moteca, William Tonete, Eugênio Manovacola, Isaías Samacuva, Jorge Valentim, Alexandre Simeão, Ambrósio de Lemos, Adolfo Razoil, Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa, Armando da Cruz Neto, Abreu Moengo Camorteiro, Geraldo Sachipengo Nunda, e o clér da Igreja Católica e outras denominações religiosas, cujas intervenções foram catalisadoras, considerou. Num momento tão significativo como este, disse ainda, é necessário reconhecer a importância de tantas outras personalidades que, por limitações de espaço, não foram mencionadas aqui. Peço a compreensão de todos e que se sintam igualmente representados, pois cada contribuição foi valiosa para alcançar este momento histórico. A diversidade de vozes e esforços demonstra a riqueza do nosso povo e o seu compromisso com a paz e a prosperidade de Angola. Finalmente, o general deseja que esta celebração seja um tributo a todos os que trabalharam incansavelmente pelo bem comum, sendo certo que é através do diálogo, da transparência, da tolerância e do respeito mútuo que se vai construir um futuro de bem-estar para as gerações vindoras. A quem devemos esse legado? E a família face a isso, quem não ficou feliz com as declarações de Higênio Carneiro foi a Tizé dos Santos. Vamos lá ver o que ela disse. Vamos seguir. Caros cidadãos, é com muita tristeza que num dia como o 4 de abril, que é um dia de paz, conciliação e reconciliação nacional, tem que vir a público esclarecer ou pedir uma retificação, aquilo que o senhor general Higênio Carneiro escreveu, que está a ser amplamente divulgado, no qual destaca o papel do povo angolano na conquista da paz, em particular fala de José Eduardo dos Santos, e depois em seguida diz que é importante reconhecer o papel da estrutura central do MPLA naquela época, com um secretariado forte liderado pelo atual presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. É muito triste que alguém que é membro do MPLA há tantos anos, que foi membro do bureau político, que é membro do comitê central desde que eu me conheço por gente, não conhece os estatutos do MPLA. Todo militante do MPLA sabe que o secretariado do bureau político do MPLA é presidido pelo presidente do MPLA. E o presidente do MPLA era José Eduardo dos Santos. Não vamos estar aqui a tentar bajular quem está no poder, desmerecendo, ofuscando, tentando elevá-lo, ou equiparando a alguém cujos feitos são indeléveis e que todos conhecemos. Cada um tem os seus momentos, tem os seus feitos. E quem os quer reconhecidos, que os construa para que depois possam ser assinalados. General Eugênio Carneiro, já não é a primeira vez que o senhor nos desilude. Primeiro, foi a Barcelona convencer o senhor presidente em mérito do MPLA, então, José Eduardo dos Santos, meu pai, a ir até Luanda, dizendo-lhe que o presidente João Lourenço queria uma reconciliação e que ele estava a ir para o bem de Angola, para o bem do MPLA, para criar uma reconciliação para todos. E ele foi para Angola para ser humilhado, abandalhado, maltratado e, de forma moral, assassinado, porque entrou num desgosto, numa depressão tal, com o tratamento que lhe foi dado. Primeiro, sendo proibida a divulgação da sua chegada ao país, pelos órgãos de comunicação, inclusive com o descaramento de um diretor da TPA, vir dizer que aquilo não era assunto para ser noticiado, porque não era de relevo, etc, 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 sob o seu olhar silencioso, que foi o responsável por essa viagem a Angola. E depois, privarem José Eduardo dos Santos do seu próprio passaporte, dos seus próprios documentos, para que ele pudesse regressar a Barcelona, onde o aguardávamos nós, os seus filhos, e onde ele estava a ser acompanhado por nós, ao ponto do senhor perder mais de 30 quilos em solo angolano, graças à sua aposentação, senhor Higino Carneiro, para que José Eduardo dos Santos fosse para Angola. Não satisfeito, hoje, 4 de abril, envolvidos 22 anos, do maior feito, do maior legado da vida de José Eduardo dos Santos, vem ofender a sua memória, escrever que o secretariado da direção do MPLA era dirigido por João Lourenço, que é uma abração estatutária do MPLA, que o senhor sabe muito bem, que o secretariado do bureau político do MPLA não era dirigido pelo secretariado-geral, e nunca foi, e não é. Tal como hoje o secretariado do bureau político não é dirigido pelo senhor Paulo Pombolo, ou seja lá quem é o atual secretário-geral do partido, e sim pelo presidente do partido. Como angolana, sinto-me triste. e hoje em dia já não me surpreendo consigo por tudo aquilo quanto já ouvi fazer. Tenho dito feliz dia da paz para aqueles que ainda têm alegria. Eu estou triste. Meu dia da paz foi estragado pela leitura desta declaração. E a família é basicamente isso. O vídeo hoje foi esse. Se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curte, comente bastante aqui, vai ser essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, é muito importante.